Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E antes de começarmos o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem e deixar o like Certo? E é o seguinte pessoal, estamos aqui em um simulador de dinheiro É isso mesmo pessoal, um simulador de dinheiro Que o nosso objetivo aqui é pegar o máximo de dinheiro que a gente conseguir Ok? Tem várias cédulas aqui no chão E o dinheiro cai do céu É isso mesmo galera, o dinheiro cai do céu Eu estou aqui com dois mil e cinquenta dólares E estou com esse chapéuzinho aqui E é o seguinte, quando a gente vai pegando cédula, vai pegando dinheiro Quando a gente chega em uma, como é que eu posso dizer Em um certo valor, uma certa quantidade de dinheiro A gente ganha um chapéu, a gente troca de chapéu Então, olha só, eu também posso clicar aqui no mouse para ir ganhando dinheiro Que eu acho até muito mais fácil ir clicando Porque o personagem aqui, ele é muito lento Ele é muito lento Então, compensa muito você ir clicando no mouse para adiantar o processo E outra coisa, essas cédulas que estão aqui no jogo é toda nossa Sim galera, é toda nossa, porque não tem ninguém no mapa, só tem eu Então tudo que está aqui é nosso Imagina que maravilha né E ainda, olha, não para de chover dinheiro Está parecendo aquele filme né, chovendo hambúrguer Só que lá chove comida né, aqui chove dinheiro Que é muito melhor Já pensou galera, que sonho Chover dinheiro né, cai dinheiro do céu Isso aí é muito top E olha a velocidade que aquela cédula passou na minha frente Ah sim, e eu acho que essas cédulas não caem só do céu não hein Eu acho que caem essas árvores aqui também ó Ó galerinha Deixa eu ver, deixa eu ver Olha, isso aqui caiu do céu Mas às vezes, pinota alguma cédula aqui ó Da árvore Aí ó, saiu uma aqui agora, olha só Árvore também, sai dinheiro Árvore do dinheiro Nossa, imagina que massa Deixa eu ver dinheiro E ainda tem uma árvore Que dá dinheiro Seria muito top Seria muito top se isso existisse né E aqui no jogo não tem nenhum shopping né Pra gente trocar de roupa Comprar roupas novas Comprar chapéu Até porque galerinha né Vamos ser sinceros Não faz muito sentido não né No caso, imagina Um lugar que chove dinheiro Árvore que dá dinheiro E você abrir uma loja Não tem sentido Não tem sentido É muito melhor você sair ó Pegando o dinheiro Né, deixa eu ir clicando também Pra ir adiantando né Porque senão vai demorar muito Olha só, clicando é muito mais rápido Se eu estivesse clicando Ó nossa Acho que a gente já estaria com 2500 Então vamos lá galerinha Vamos lá Vamos juntar dinheiro Aqui pra trocar de chapéu né Pra trocar de chapéu Aqui também não tem velocidade Seria muito bom se tivesse velocidade né Até tem aqui ó Mas tem speed né Mas no caso velocidade Mas é Robux Né, tem o Joke Power Ó, meu inglês é péssimo Eu acho que aqui é super poder né Se eu não me engano E... Deixa eu ver É, é, é Robux também Ó galera, não tenho certeza que é super poder não hein É... Bom, enfim Eu acho que não é super poder não Power eu sei que é poder Mas Jump Eu esqueci o que é Bom, vamos continuar aqui Jump se eu não me engano é Pool Sei lá Não sei não galerinha Bom, vamos lá Vamos lá Vamos trocar de chapéu aqui né Vamos ver que chapéu a gente vai ganhar agora Quero ganhar um chapéu bem legal Esse aqui é legal né Tem algumas... Tem momentos que a gente ganha Coisas muito esquisitas No caso, chapéu né Muito esquisito Muito feio Muito feio né Então eu espero que não venha feio Eu espero que venha bonito Né Igual esse aqui Esse aqui mesmo é... Olha só Olha só Tô na moda aqui ó Tô na moda Então vamos lá galerinha Vamos continuar Pegando dinheiro Beleza Olha só Estamos com quase 3 mil e... Oh 3 mil não 2.400 Né 2.400 dólares É muita grana É muito dinheiro E tem... Tem aquele... Tem 3 baús aqui né Mas é de Robux Tem um aqui Ah... Eu acho que é 3 galera Eu não sei Não sei Só sei que estamos aqui no paraíso né Estamos aqui em uma mina de dinheiro Né Só tem a gente no mapa O dinheiro é todo nosso Olha o baú de Robux ali ó O dinheiro é todo nosso Certo Então A gente vai enriquecer muito rápido aqui Apesar que demora um pouquinho Porque a gente não tem velocidade né Se a gente tivesse velocidade Olha todo negócio brilhando ali ó Eu acho que ali É a cédula mais valiosa do mapa Né A cédula que você ganha mais Porque aqui ó Eu clicando A gente ganha 3 dólares Às vezes ganha 2 Aí Às vezes ganha 1 Né Então varia bastante E essa aqui A gente ganha um valor bem Bem bacana né Olha esse dólar Olha essa cédula Vamos pegar pra ver Ou é ouro Será que é ouro Parece ouro hein E ganhamos 17 Não foi Ah galera Fiquei careca e ganhei um óculos Nossa 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 Fiquei careca e ganhei um óculos Ah Ah Eu prefiro meu chapéu Vai Não queria ficar careca não Aí galera Nesse mapa Acabei ficando careca Acabei perdendo meu cabelo né Mas eu tava com chapéu Pra disfarçar Mas Meu chapéuzinho sumiu né Agora eu tô com esse óculos E tô careca Tô careca Infelizmente né Bom Vamos continuar aqui né Pegando dinheiro Pra gente ganhar Pra gente trocar né Esse óculos por outra coisa Aqui eu não quero ficar com esse óculos De jeito nenhum Porque eu tô muito feio galera Olha isso Tô parecendo um mosquito Parecendo um mosquito da dente Tá muito feio isso aqui Vamos continuar Olha Caiu outra ali ó Caiu outra galerinha Nossa Essa árvore aqui viu Dá cédulas muito valiosa Vamos ver E Quinze Pronto Ganhamos quinze dólares Beleza Vamos juntar Três mil aqui agora Três mil dólares Né Então vamos continuar galerinha Vamos continuar Pegando dinheiro Pegando dinheiro Pra gente ficar super rico né Super rico Porque todo esse jeito Que tá caindo aqui é nosso Tudo aqui é nosso Porque não tem ninguém no mapa né Bacana Bacana Então vamos lá Vamos continuar pegando Grana Ok E Tipo seria bacana né Se tivesse uma loja Uma loja pra gente Pra gente Comprar roupa Né Comprar um carro Quem sabe né Um carro pra gente Pra gente passear Né Pra gente dar rolê Mas Como eu falei pra vocês Não tem muito sentido não Ficar meio que sem lógica Abrir uma loja Em um lugar desse Né E só que Olha Olhando Por outro lado O dinheiro aqui Que a gente tá pegando É meio inútil né Porque não tem nada Pra comprar Não tem nada Absolutamente nada Apesar que a gente ganha Esse Né A gente ganha chapéu Óculos Essas coisas Mas a gente ganha A gente não compra Né Então esse dinheiro É meio que inútil Porque eu tô pegando Não tem nada pra eu comprar Né Se tivesse Aí sim Aí seria bacana Mas não tem Então Só vou acumular dinheiro aqui Dinheiro Que Não vale nada né Olha Tem Tem outra cédula aqui ó Tô vendo aqui ó Cédula brilhando Vamos pegar Pra ver Quanto é que a gente vai ganhar E Ganhamos 15 15 dólares Perfeito Ok Olha só Estamos com Quase 3 mil Tá perto Vamos continuar Vamos continuar Aqui Estamos quase Chegando Ao nosso objetivo Que é 3 mil dólares Né E a gente vai ganhar Olha Tá até travando Tanto dinheiro Que tá caindo Vamos lá Vamos lá Ih Tá perto hein Ih Será que vai ser agora Será Galerinha Vai ser agora hein Acho que com 3 mil dólares A gente troca Ih Tô ansioso Vai vir o que agora Opa Olha Nossa Ah não galera Agora tá super aprovado Um chapéu Amarelo Parecendo ouro Olha isso Ou é ouro Será que é ouro Acho que é ouro hein Porque eu tô muito rico hein Eu acho que isso aqui é ouro Consegui muito dinheiro Eu acho que aqui não é com amarela não Tô com certeza que é ouro Então é isso aí galera Olha só Conseguimos um chapéu aqui Muito legal Beleza Um chapéu muito da hora Que eu pensei que ia vir coisa Né Pensei que ia vir Algo Como é que eu posso dizer É Sei lá Alguma coisa feia né Alguma coisa esquisita Porque eu já consegui algumas coisas Muito esquisitas aqui Que vocês não fazem ideia Mas eu consegui um chapéu aqui Muito legal Certo Vou finalizar o vídeo por aqui Galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou Não se esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal E até a próxima pessoal Fui Tchau 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 Tchau